Em Fonte Lima, localidade no Conselho de Santa Catarina, no interior da Ilha Cabo Verdeana de Santiago, as irmãs Domingas e Ana são duas das muitas oleiras com uma vida dedicada a moldar o barro para peças de cerâmica. Domingas da Moura, ou simplesmente Nhatina, completa 70 anos em Maio e é uma das oleiras mais antigas em atividade. Moldar o barro permitiu-lhe construir a sua casa, criar os seis filhos e também dar a volta ao mundo a fazer exposições. É ela quem faz quase tudo, vai buscar o barro, pila, enrola, lisa e leva depois as peças moles para um dos dois fornos locais para ganhar inconsistência. Ele tirou de oito anos a ganhar, mãe e cunha-rona trabalhando nela. Então, bata, brinca, bata, brinca na ilha, e quando eu tinha 12 anos, eu fazia prato, bandeja, panela de barro que está cozinhada nela, bacia. Bata, fos e bata, fos e bata, fos e, quando eu tinha 15 anos, eu fazia tudo o peça. Não trabalha na ilha sempre, não vai Portugal, não vem, não trabalha na ilha. Então, eu chamava, já não vai merca, já não vai avião, já não vai Boa Vista, já não vai maio, já não vai fogo, já não vai São Vicente. E, até a vira, assim, da chamada, eu estava trabalhando uns calos, não estava com a peça, não estava com o barro feito, não estava fazendo a mostra. Antigamente, quase todos na localidade se dedicavam à aularia, mas, atualmente, Nhatina vê os jovens de costas voltadas para esta arte tradicional. Sim, está trabalhando, a greve já foi comigo, juicy, só falando com a peça, mas com isso me 현cown nasve o fore But유man, para quem morrer, já estava com bilangda, não estava com as ruas de pedacina. Tem um neto que tinha 20 anos e não encontrando isso. Ali, jovens só estavam fazendo. Outra das oleiras é Annalina Monteiro, com quase 50 anos e também com uma vida com as mãos no barro. Foi com esta arte que mandou os cinco filhos para a escola e é o que também está a sustentar as despesas com uma das filhas internada no hospital. Annalina dedica-se ainda à agricultura e à criação de gado. O laria para mim é um vira para mim. Para mim, não sei, não sei, mas a minha mãe está fazendo uma escola de quarto. Então, para a estrutura mais do que ela. Bem, a minha mãe está fazendo, deve ir para a vaga, uma terra que tem queimar com ele. Não estava a escavar, não estava a vir a minha mãe está fazendo. Então, estava apaixonado por ele. Então, comecei a fazer, faz um peso feio, faz um peso feio. Na casa cerâmica onde trabalham não há energia elétrica nem água canalizada no centro da zona, que é também um ponto turístico na ilha de Santiago. Fonte Lima é um dos três centros de produção do artesanato tradicional em Cabo Verde, a par de Trás-os-Montes em Tarrafal, também em Santiago e Rebelo na ilha de Boa Vista.